O que pode me contar sobre Vinlândia? É um lugar real ou meramente um rumor? Rumor ou não, achei uma pessoa disposta a levar você até lá. Ela já diz ter visto o lugar uma vez. Se ela está disposta a arriscar a vida ao meu lado e aguentar a longa viagem, convio na palavra dela. Ela se chama Nissa. Encontre-a na doca quando estiver tudo certo para ir. Eu vou agora, por um fim à vida de Gormi, filho de Kjotvi, onde as valquírias não vão encontrá-lo. É uma longa viagem, Eivor. Cuide-se. Vamos lá. Precisa de alguma coisa? Bom dia pra você, Estranho. Nessa, não é? Sou Eivor. A Handv disse que você seria minha guia. Isso mesmo. Viagem atravessando os mares até a terra de São Barandão, certo? A Handv chamou de Vinlândia. É a mesma coisa. Dá três semanas de viagem de Dracar. Árdua, chata, possivelmente fatal. Se a gente sobreviver, você será recompensada. Eivor, antes de ir, precisa estar com roupas de serviçal quando chegar. Se tiverem como é, vai levantar suspeitas. O Gorm controla esse acampamento. E é uma boa aposta que só alguns são leais a ele. Bem pensado. Só estou cuidando do nosso valioso Drangir. Primeira coisa, Eivor. Meu barco, minhas regras. Segunda, você segue as regras. Terceira, se obedecer minhas regras, vai viver. Entendido. Ótimo. Me avise quando quiser partir e nós vamos nessa. Vou deixar meu equipamento me vestir de acordo. Suba! Vamos partir agora. Três semanas gélidas no caminho das baleias. Além das montanhas de gelo e reinos de pedra. Terras de sagas. Tão longe só para matar um homem. Gorm, filho de Kiotve. O inimigo do meu pai. Que fins escusos tem a ordem para atravessar o mar e vir tão longe? Que fins escusos tem a ordem para atravessar o mar e vir tão longe? Alguém dando ordens. Melhor eu tomar cuidado. Não há amigos aqui. Você! Você parece mais forte do que a maioria. Qual é o seu nome? Yorah, de York. Yorah? De cavalo? Meu pai nunca quis ter filhos. O que é esse lugar? Nyhofen. Um lugar selvagem que mapa nenhum mostra. Vamos nos assentar aqui? Não é nosso plano. Tem muita gente selvagem na mata. São uma ameaça? Você faz perguntas demais, cavalo. O seu trabalho é ficar de boca fechada e fazer o que eu mandar. Agora vá descarregar o navio e... Hilde! 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 Não estamos achando Olaf. Cude, Loki. Outra vez. Não podemos mandar provisões para Gorm sem a ajuda dele. Levem as provisões para os acampamentos mais próximos, então. Os homens de Gorm fazem o resto. Me deixe ir. Eu posso carregar as provisões de que Gorm precisa. É trabalho do Olaf, cavalo. Não seu. Você fica nesse porto e de olhos para o chão. Pergunte por aí sobre o Olaf. Alguém deve saber onde ele se meteu. Se eu achar esse Olaf, talvez ele saiba onde Gorm está. Se eu achar esse Olaf, talvez ele saiba onde Gorm está. O que você vê, velho amigo? Pegue uma pá no depósito do Gorm. Não. Aquele depósito está imundo. Já foi lá para ver? Todo sujo de sangue. Se está sujo, é para limpar seu cabeça de merda. Ele deu uma surra no Olaf. Arregaçou com ele e trancou no depósito. Sabe por quê? Porque Olaf roubou algo do Gorm e foi pego. Você não está roubando, está? Não, não. Ótimo. Agora reclame menos e trabalhe mais. O depósito do Gorm. Um bom lugar para começar. Achar o Olaf pode ser a chave para achar o Gorm. Ou pelo menos um aliado útil. Caixas amassadas. Alguém saiu se arrastando. Deixou um rastro de sangue. Alguém arrombou a fechadura e fugiu. Ou foi levado. Pode ser uma trilha de rastros. Alguém saiu fugindo daqui. Fez uma bagunça e tanto. Olaf pode ter passado por aqui. Pegadas. Podem ser do Olaf. Esses rastros seguem para uma elevação. Ótimo. Posso conferir a área. Vai, Sunin. O lance. O lance. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Dau uma olhada, Sun Nin. Gorm está em algum lugar desse bosque? Tchau, tchau. Deuses! Você quer que eu... Nossos amigos me curaram com as frutas dele. Sim, sim. E as vagas de saboqueiro são gostosas e fazem bem. Me sinto bem melhor. Esses... Sim, sim. Por toda a terra. Olav? Ele... E ele te deu uma bela surra? Sim, sim. Eu vou te achar agora. Não importa quanto tempo demora. Esses... Ah! Um dos acampamentos do Gorn. Talvez eu descubra onde ele se escondeu. Ou ao menos achei algo útil. Preciso tomar cuidado por aqui. Um dos acampamentos do Gorn. Um dos acampamentos do Gorn. Onde está se escondendo, Gorn? Ei! O quê? Isso vai ter volta. Ah! 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 Um passo mais perto. Ah! 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 Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Deve estar perto. O fim dele chegou. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. 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 O que está vendo? O que está acontecendo? 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 Tchau. Tchau. Até mais tarde, colega. Tchau. 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 Me mostra. Tchau. 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 Entendo. O que já foi voltará a ser. Tchau. 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 Gorr, você achou Olaf o azarado? Achei. E tranquei ele por me roubar. E quando eu voltar, vou pôr os bichos da floresta para arrancar a carne dele até que só resta... a carne dele. Tchau. 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 Fale a verdade. O que trouxe a ordem até aqui? Para libertar uma deusa, uma criatura de poder e luz, enterrada pelo Sjotnar em eras passadas. Que pena, Gorn. Você não vai conhecer ela mais. O olho de cristal de Gorn. Emana uma sensação estranha. Mística. Por que Gorn me estava cavando? Tem algo nas entranhas dessa caverna? Oat merece saber da morte do seu agressor. Devo isso a ele. Oat merece saber. O que é isso? 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 O que passou aqui? Essa pedra lembra que era na Terra. Será que foi construída primeiro? Vamos! Não precisa mais se es... Gorn? Ele pagou com o sangue pela falta de honra. É só o que direi. Ah, eu vou. Mas antes, quero me juntar aos aldeões na fogueira. Eles contam histórias e eu gosto de... Uma reunião? Para contar as sagas deles? Sim, sim. Eles contam... E aí, eu vou. E eu vou te dar de novo. Eu vou te dar de novo. Eu vou te dar de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.